Jota, depois de muito tempo, cara, aqui na lenda do padre, casa do padre, a gente veio aqui aquele dia só e o Jota à noite Uns 4 meses? Não, uns 2 meses, uns 2, 3 meses, é O Jeffinho vai conhecer pela primeira vez, a casa do padre O que que tu achou da chegada aqui, do acesso, Jeffinho? Ah não, só de caminhonete, ou vem de bicicleta, até, sei lá, carro normal, baixo E assim, ó, dá pra ver que aqui é plantação de milho, né? É, mas só que aqui já tem um carreiro, tá vendo? O pessoal passou Dá pra andar até na casa, né? Caramba Na verdade, acho que não tá plantado nada, só que foi virado até Verdade Né, Catherine? Chegou a assistir os vídeos à noite aqui? Eu? Que a gente gravou, é? Assisti os vídeos, né? Claro, não perca o vídeo de vocês Ela é inscrita do canal, aí ela trabalha no Instagram, pessoal Eu tô deixando o Instagram dela aí na tela, pra vocês seguirem ela Então dá essa força ali pra ela, tá? Ela tirou a tarde dela pra trazer a gente aqui nos locais E a gente aproveitou pra vir aqui, mostrar a casa do padre pro Jefinho, né? E ver o que criacha aqui de conhecer o local Porque o Jefinho também só assistiu o vídeo à noite, né, Jefinho? Sim, só de noite Então é isso aí Então segue o pessoal aí no Instagram aí O pessoal Jota, o Jefinho também, a Catherine E se inscreve no canal da rapaziada, ela também que tá na descrição aí Que eles têm um trabalho bem bacana, vocês vão curtir, tá, pessoal? Dá aquela força lá, galera Verdade Bora lá ver? Bora Pessoal, a história dessa casa aqui, pelo que contaram, é um padre que foi envolvido com uma freira Esse padre acabou engravidando essa freira na época, né? E dizem que daí ele acabou matando a freira grávida Uma parada assim, não lembro agora de recente Porque a gente, na verdade, nem viria aqui Mas como a gente já tava próximo do local A gente já aproveitou visitar Mas é mais ou menos isso O padre que matou a freira que tava grávida dele E dizem que ele assombra aqui Tanto é que, cara, o que a gente gravou aqui foi bem assustador de noite, cara Ah, tá parou Olha só o perigo Tem que cuidar onde pisa, tem um poço aqui, hein? É Então parou Oxi Ih, tem um carro ali, tem um carro ali, ó Cara, parou um carro ali, ó Parou um carro ali Ó, tá fazendo a volta Eu vi o teto dele ali, ó Cara, hoje a gente não tá sendo muito bem recebido aqui, parece, né, cara? Então parou Tirou tudo que elas levam ao redor, né? Verdade Ó, ficar ligado aí que chegou um carro ali Olha só essa casa Pô, tem uma Kombi ali, cara Tem uma Kombi? Aham Tem uma Kombi ali Uma Kombi, eu vi um carro com o teto preto fazer a volta também O quê? É Se fosse pra desovar um corpo, acho que eu passou a perder Mas, né O Jota falou de desovar o corpo? Deixa eu ver aqui É, mas o que aconteceu, o assassinato de nada Ah, sim É, ali Ah, entendi o que o Jota falou É verdade, ali mataram uma pessoa e ele deixaram o corpo amarrado ali, é verdade? Isso é verdade, tem a notícia do local Cara, ele dormiu alguma coisa ali? Foi em maio do... Eu acho que foi esse ano, cara Acho que foi em março desse ano, alguma coisa assim Tiraram aquele bagulho daqui, né? Aquela escada que tinha... Não, era ali, ó Naquele quarto ali, ó Eu lembro que era ali Caraca, velho, aconteceu tanta coisa aqui a noite, né Jota? Era pedra que voava pôr tudo aqui, cara Cara, isso é ótimo Cara, tem vela aqui, né? É? Só cuidam de pis aí, ó, pessoal Porque pode ter prego aí, tá? Não, tem que assustar o chão Ah, tem duas velas aqui, ó Mais uma Fizeram tipo um ritual aí, né? Essa escada não tava aqui, hein? Ah, alguém subiu lá Não tava desse jeito Tava caída, né? Tava caída de lado aqui, ó Não, não, mulher Não deu o seu risco Mas parece que ou eles tiraram alguma coisa lá de cima Ai, ai Não, não Olha, tá mole, cresceu Né? É Não é risco de subir Não, ali não Caraca, velho Mas ou tiraram alguma coisa lá de cima Ou guardaram alguma coisa lá Mas quem será que veio aqui, né? Olha o ritual aqui O símbolo do ritual, ó Ah, pois é Será que fizeram elas aqui embaixo? É, bem na marca do ritual Pode ser Tem um símbolo Simulou a parede lá pra mim, ó É, não É esse que tá aqui Ali também tem outro, ali Sim Uma cruz com a cabeça Parece, né? Ô, Jota, pega o K2 Vamos ver como é que tem a energia hoje aqui pra ver Faz um do quê? Nós só falamos ali fora dois, três meses Que nós gravamos aqui Eu não lembro mais Você tá aqui, padre? O fantasma do padre tá aqui ainda nesse local Que atacou a gente aquele dia à noite aqui Aquele dia tinha acendido bastante, né? Aquele dia Eu não sei eu não, hein? Não, eu tô vendo ela falando Ah, tá É que tu olhou pra mim Bom, enfim, não tá dando sinal hoje Vamos dar uma verificada em outro cômodo Só cuidando de pisa aí, tá? Porque tem bastante prego aqui, ó Uou, aqui tiraram a parede? O tubo vai pro piso Da merda O que é a parede, Jota? Cavalo no chão Ah, é verdade Fizeram um buraco aqui, ó O que será? Cara, e essa porta aqui, ó Ah, tem alguma coisa apoiando aqui, ó Olha só, tem uma porta aqui Que não tinha aqui, cara Olha só Ai, cara É verdade Essa janela aqui mexeu Essa janela mexeu, tu viu no vídeo, né? Cara, envolvam muita pedra Essa porta também mexeu, essa porta Ah, o Jota E apareceu aquele negócio ali, ó Vamos ver onde teve aquela aparição ali, cara Foi aqui, né? Você queiu ou não de lá? Ai, eu não vou ter certeza agora Mas foi por aqui, ó Liga o K2 aí pra ver Tá ligado aqui, ó Eu acho que foi no de lá, cara Pode ser Ah, parece que tá queimado alguma coisa ali, ó Queimado, botaram fogo, né? O que que tu tá achando do local, Jafim? Top Meu, isso aqui é aquele tipo de casa, uma centenária, né? É, isso aqui Essa casa aqui, ela já deve ter uns 120, 150 anos o mínimo, né? O desenho aqui, cara O que que é? Tem uns desenhos, nada a ver, não sei se todo o sentido, não tem o significado Pois é Vamos dar uma verificada por fora, na casa A frente dessa casa aqui, acho Será que dá pra andar aqui? Será que tem problema de andar aqui, pisar aqui? Cara, não tem nada pra andar aqui É, né? É, né? Vamos voltar à noite aí em breve, né, Jafim? Vamos Vamos ver o que a gente pode encontrar à noite, ver se a gente grava mais alguma coisa aí Com certeza Não, não, vocês já encontraram, né? Cara, isso é só o terror, velho Verdade, olha só, cara Uma casa dessa no meio do nada, cara No meio do nada, tipo E outra, tipo assim, se eles estão aproveitando o terreno aqui, o certo era tirar essa casa, né? Tirar essa casa Eles passaram a máquina ao redor Pode saber o porquê que não desmancha a casa Aí é que tá Né? A gente já conheceu histórias que eles não conseguiam desmanchar a casa Isso Quando vinham pra desmanchar a casa, alguma coisa não deixava, não permitia, então Lá onde eu levei a pedrada, lembra? É A gente só tem que tomar cuidado quando a gente vem à noite pra não pisar perto lá Porque a gente não sabe se a terra só tá por cima com uma tampa Ou se eles botaram a terra até no fundo A tampa tá aqui, então deve tá, cara Ou tamparam tudo ou não Só tá um É verdade Olha só a sárvara de fim Se estragaram Meu Deus O pé que vai estar toda pitida já, mas tá de terra Sim É que querendo ou não, as estruturas antigas, elas eram estruturas boas também, né? É, é verdade Então Silêncio do local Isso aqui, eu não sei se bobear quando a gente voltar Se o milho não vai tá grande Então, pô, vai dar um cenário A gente não sabe quando a gente vai voltar Vai dar um cenário de terror ainda maior, né, cara? Sim No local Tem umas mensagens aí de ameaça aqui Então Mas aqui, assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês Questão de perigo, assim De ser assaltado, eu não vejo Porque aqui é área bem rural Bem isolado, né? Da cidade Então Não vejo esse risco aqui nesse local Não sei, a gente também não é daqui A gente não sabe direito, né? Mas que o lugar é sinistro, é E o que a gente viu aqui de noite Só eu e o Jota sabemos, cara Arrepiante Enfim, já é fim Vamos voltar à noite, então Combinar e voltar aqui à noite Tem que ter uma plaquinha ali em cima O que é que tem escrito lá? W.pass É a abreviação do nome de alguém, será? Pode ser Pode ser Agora que eu vi Enfim, pessoal Bom, Jafim, vamos voltar em breve aqui, né, Jafim e Jota? Com certeza Verdade, pessoal Então se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Pra não perder os próximos vídeos que a gente vai voltar aqui Não vai demorar muito, não Pra fazer mais um vídeo aqui E ver se algo se manifesta, tá, pessoal? Segue aí o Instagram da Catherine Que, novamente, a gente tirou a tarde dela aí Pra trazer a gente aqui nos seus locais, tá? Tá na tela aí o Instagram dela Então, quem puder, dá uma força ali pra ela Fechou, pessoal? Dá uma força lá, galera Obrigado, viu, Catherine Mais uma vez aí pela força, tá bom? Ela é aqui da cidade Então ela passa bastante casa aqui pra gente Então, a gente tá trazendo ela junto aí Pra participar dos vídeos de dia Beleza? Obrigado, viu? É isso aí, então, pessoal Agora, guarda o vídeo da noite Que é assim que a gente voltar aqui Vai sair o vídeo no canal Ativa as notificações aí pra não perder, fechou? Se inscreve no canal do Jota e do Jefinho Também que fizeram esse vídeo aí comigo Tá o link aí na descrição Obrigado pra quem assistiu o vídeo até agora Até os próximos vídeos aí Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON